Oi, eu sou a Malu Lobo e eu vim trazer pra você hoje uma receita de pasta de ricota com goji berry. É uma entradinha rápida, fácil, bem gostosa. Vamos lá? Os ingredientes são meio pote de creme de ricota, meia xícara de goji berry hidratadas, um pouquinho de pimenta rosa, duas a três colheres de sopa de azeite extra virgem e uma pitada de noz moscada. Pra começar a receita, eu já hidratei a minha goji berry. Vou colocá-la no meu creme de ricota e ela fica uma cor linda. A pimenta rosa, ela vai dar uma ardida, vai ficar meio que uma surpresa na boca. Coloca um pouco. Coloca uma pitada de sal. Lembrando que o creme de ricota já tem sal, hein gente? Então nada de exagerar. E coloca um pouco de azeite. Misture. Nós vamos ralar agora um pouquinho de noz moscada. A noz moscada vai trazer um sabor bem bacana pra essa receita também. Agora é só experimentar. Pode servir com as suas torradinhas preferidas. E essa foi a nossa receita de pato de ricota light com goji berry. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto